Em um mundo que o meu corpo não é mais seu Que eu estava mais do que feliz sem você Você veio conhecer, olhares e perfumes Pervertir até meus bons costumes Inventei romances, só te esquecer Mas não deu, eu vou comigo Só vou sonhar com você Te esqueci Não quero mais acordar Não quero mais acordar Não quero mais Já me põe Que tal se nós dois dormissemos Olho no olho acordássemos Que tal se nós felizíssimos Que tal se nós dois voássemos Que tal se nós dois pudéssemos Aquilo que desejássemos Que tal se nós dois tocássemos Que tal se nós dois dançássemos Que tal se nós dois faltissemos Que tal se nós dois ficássemos Que tal se nós dois dançássemos Que tal se nós dois dançássemos Que tal se nós dois dançámos 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 Que tal se nós dois dançámos